Esse aqui é o ChatGPT, uma inteligência artificial que ela basicamente responde tudo o que você pergunta pra ela. Literalmente, você pode, sei lá, querer fazer uma receita com algo que tem na sua casa. Como, por exemplo, eu falei pra ele fazer um lanche, onde vai carne, chocolate, doce de leite e queijo. E ele basicamente vai pegar o que eu falei ali, ó, e vai me passar, tipo, as ideias, ó. Lanche de carne com chocolate, doce de leite e queijo. 500 gramas de carne moída, pimenta, 4 pães, que não sei o que. Tempere a carne moída com sal, pimenta, a gosto. Meu Deus do céu, eu não quero... Despeja o chocolate derretido sobre o hambúrguer. Meu Deus do céu, tá, mas não é isso que a gente quer ver aqui hoje. A gente vai utilizar esse carinha pra sortear frutas pra gente derrotar os bosses de hoje. Se eu falar pra ele sobre o Blox Fruits em si, vai acontecer uma coisa um pouco triste. Ele vai falar que ele, é... Ó, em inglês ele apareceu. Só que no nosso caso as coisas são um pouco diferentes. A gente vai falar pra ele sortear frutas pra gente derrotar os bosses. E se você for olhar aqui, quando eu digito o Blox Fruits, ele apareceu aqui em inglês. Mas ele basicamente só tem as... Ele só tem informações até setembro de 2021. Ou seja, não vai ter as novas frutas. Então, pensando nisso, eu vou falar pra ele escolher, escolha uma fruta de One Piece. E essa vai ser a fruta que a gente vai utilizar no nosso primeiro boss. E a fruta que ele vai escolher... Ó, ele tá pensando. Não escolheu até agora porque tá pensando. Cadê? Vamos? Vamos, meu filho. Nossa, tá difícil, hein? Mano, deve ser muita fruta. Ele tá pensando ali. E caso não tenha uma fruta, né? Que não tenha no One Piece, a gente acaba sorteando outra. Mas caramba! Ô, vamos aí em chat GPT. Nossa, começou. Claro. Meu Deus, ele deu. Vou escolher a fruta Gomo Gomo Nomi. Essa é uma das frutas do... Demon mais icônicas consumida pelo protagonista The One Piece Monkey de Luffy. Ok, então vamos lá. Então, o nosso primeiro aí é o nosso querido e digníssimo Stone. Já vamos chegar aqui macetando ele. Até porque não tem muito que eu possa fazer agora. Porque, basicamente, como é que eu explico? Eu ainda tenho que esperar chegar a minha transformação. Então, com muito amor no coração, agora eu posso falar... Segunda marcha! Tchum! In! Esse é o efeito sonoro que deveria ter no One Piece. Toma soco. Agora, pera. É o X que a gente teleporta, cara? Faz tanto... Ah, é o X. Faz tanto tempo que eu não uso essa fruta, mano. Que, ó, a gente tem o clique também. A gente não pode esquecer do clique. E um dos mais legais que eu gosto bastante é o Stilingue. Que até o V tem coisa que dá pra gente poder fazer. Mano, a fruta do Luffy é muito boa, cara. Tipo, eu acho ela uma fruta muito legal de se usar, tá? Tipo, não usei ela por um bom tempo, tá? Quem acompanhou aí sabe, né? Que a gente fez um vídeo indo com o Luffy. Eu não sei se eu cheguei no level máximo com ele, mas... Qualquer coisa, a gente ainda tem que terminar esse rolê aí, né, mano? Então, ó... Então, vem pra cá. Esmaga. Depois a gente tem aqui... O chão, o clique, o estilingue e... Toma. Cara, super de boa, super tranquilo. Chat GPT, de boa. Ganhamos o capacete do piloto, mas eu já tinha. Bom, agora a gente tem que ir pro próximo. Olha, já pedi pra ele escolher outra fruta e ele já tá digitando aqui. Vamos escolher a fruta Mera Mera Nomi. Essa é a fruta do diabo muito conhecida em One Piece. A Mera Mera Nomi é do tipo Logia, que concede ao usuário capacidade de controlar e se transformar em fogo. Alguém, por gentileza, poderia me explicar o que tá acontecendo com a... A Hancock aqui, mano? A Imperatriz? Bom, já vamos usar... Ela não tá se mexendo, aparentemente. Tá toda bugada, mano. O que que tá acontecendo? Já vamos usar aqui as habilidades, né? Da Flame. Inclusive, a nossa Flame tá despertada. Eu não sei se esses ataques meus aqui, eles estão despertados. Até porque, né? Eu, basicamente, aí tava testando algumas coisas. Então, pode ser que os ataques não estejam despertados, né? Tipo, é uma teoria, mas... Assim, como faz muito tempo que eu não uso ela... Eita, poxa. É, eu tenho que lembrar que ela aí é rápida no gatilho. Nossa. Nossa, eu me lasquei, mano. Perdi minha... Perdi meu V ali. Eu tô achando que... Eu tô usando ela não despertada, tá? Tenho essa leve impressão. Mas tudo bem. A gente arrancou metade da vida dela. Até porque, tipo assim... A Flame, ela melhorou bastante, né? Ainda mais que teve o... Ai, ela foi mais rápida. Ainda mais que teve o rework dela. Então, foi bem legal. Vamos usar aqui a habilidade mais forte. Ah, ela foi pra lá. Eu não tinha visto. Nossa, 12k de dano. God demais. Desvia pra cá. Desvia pra lá. Vórtice. Isso daqui dá pra gente bater no alto. Aqui a gente explode ela. O ruim, só da Flame, é que demora muito pra voltar o núcleo do inferno, né? Que é a nossa habilidade mais forte ali, que no caso seria o V. Ai. Porcaria! Tá, com licença aqui que eu já vou ter que dar uma surra em você, ô Imperatriz. Sobe aqui. Agora fogo azul. Essa do fogo azul é doideira, hein, mano? Jogamos essa e mais essa. Pronto. Nossa, ela foi lá pra dentro. Tá, vou finalizar ela com fogo azul. Será que é o suficiente? Gente, não, não foi! Tá, vamos subir aqui com o Vórtice. E a explosão Pou. Finalizada? Ah não, vamos finalizar com fogo azul. Queime, Imperatriz. Olha, chat, tô gostando das suas escolhas, hein? Vamos pedir pra ele escolher outra fruta, né? Porque daí ele já elimina a que ele já escolheu. E agora ele pediu a Gura Gura Nomi. Criar um terremoto e controlar as vibrações. Nada mais, nada menos que seu pedido é uma ordem. Vamos atrás de comer a terremoto. Hora boa. Hora de comer. Então, ó. Já vamos colocando aqui ela pra dentro. Cara, eu ainda tô com o efeito da Gomo Gomo. Então vamos lá, né, mano? Já vamos começar aqui a usar minhas habilidades. Usamos a destruição fatal. Agora o triturador. E a gente não pode esquecer da onda de choque, né, mano? Esses são os ataques do terremoto. Cara, a terremoto, na minha opinião, ela era pra ser bem mais, tipo assim, bem mais OP, né? Eu sinto que ela foi um pouco mal trabalhada aqui no Blocks Fruits. Ela já deveria ter sofrido o rework dela. E ó, eu usei o terremoto, cara, mas eu sei que não vai dar dano aqui porque o tsunami não vai chegar aqui em cima. Chegou! Uh, rapaz. Isso aí, isso aí, isso aí pra mim é novidade, hein? E ó. Tamo enfrentando o, o, aquilo com ela, né? É, como eu disse, tipo, eu não acho ela uma fruta tão, meu Deus, né? Mas é uma fruta legal até, tipo, não dá tanto dano. É, nossa. E eu tô, tipo assim, apanhando aqui, hein? Cara, pensou eu tô fazendo tudo isso? Não, não, dano em fruta eu tô, né? Isso aí é meio que óbvio, porque senão nem dano eu estaria dando, né? Tá, perfeito. Tem que começar a tomar um pouco de cuidado. Porque senão eu vou acabar falecendo aqui, isso não é legal. Tá. O problema é que são habilidades que demoram muito, tipo assim, pra gente poder soltar ela. E nessa questão da gente poder... Toma. E nessa questão da gente, tipo, poder usar a habilidade, é o tempo que aquilo tá machucando nós. Cara, eu vou usar só o terremoto dessa vez e ver se ele tá pegando. Ah, ele pega pelo primeiro dano ali. Que é o que a gente bate no chão. E vamos ver da onda passando. A onda passando também dá dano. Nossa, toma. A onda passando também dá dano. Achei que talvez não desse dano. Olha como eu falei. Cara, demora muito pra ser... Oh, isso tá sendo perigoso, tá? Existe uma grande chance de eu faz-lhe ser. Toma. Tá, eu descobri que o terremoto eu tenho que usar perto. Aí sai, né? É... Toma aqui. Tomou o dano da água ali, beleza. Tá. Ah... Ah... Não, pegou! Caramba! Pô, eu não sabia que pegava tão longe assim não, hein? Tá, deixa eu ver quanto de vida tá com. Bem pouquinho. Bem, bem, bem pouquinho. Toma. Já, já puxa aqui. Isso aqui é muito bom que... Eu tenho certeza que essa habilidade é muito boa, tipo, pra puxar. Eu vou tentar puxar de lonjão pra ver. Toma. Beleza. Vamos ficar um pouco distante. Vamos, vamos esperar eu tomar o dano aqui. Vou puxar de longe, ó. É. Não pegou, não. Pegou, não. Não pegou. Não é... Não é tão OP assim, não. Como eu pensei que seria. Bom, vamos derrotar aqui super tranquilo. Super tranquilo, entre aspas, né? Por um tempo ali. Eu achei que talvez a gente pudesse perder, mas eu acho que vai dar tudo certo. A próxima habilidade que vai liberar vai ser o terremoto, que é o nosso V, né? Nossa... Nosso especial, vamos dizer assim. Ah, cancelou. Pô, então vai ter um fim trágico. Então chegou o momento, né? De ir pra próxima fruta. Se ele escolheu a Gura Gura, agora ele escolheu a Yami Yami. Ok. Então tá. Seu pedido é uma ordem. Vamos comer a Yami Yami aqui e vamos já se embora, porque o cara que a gente precisa derrotar aqui é o nosso parceirão aqui, elefante, né? Então já deixou... Vamos tentar dar o máximo de dano possível nele. E... Eu não lembro se eu tô com ela despertada aqui. Tipo, eu sei que eu... Tipo, todas as frutas eu tenho elas despertadas, tá? Mas aqui... Pera, isso aqui dá dano? Não, isso aqui é só no teleporte. Tipo, eu tenho todas as frutas despertadas, tá? A única questão é que eu não sei se, tipo assim, se eu desativei ou não. Tá, eu tenho que usar a minha habilidade aqui. Ok. Cara, eu tô achando que eu tô com ela V1. Tô achando, tô achando. Tipo, não é uma certeza ainda. Eu... Eu confesso que estou na dúvida. Mas agora já não vai dar pra gente... É... Pra gente ver... Cara, será que dá? Pera aí. Problema. Corte dimensional. Ih, eu errei. Pera. Tá, foi. Vamos lá. Vamos usar os teleportes aqui. Eita, rapaz. Não tá despertada mesmo, não. Só tem um TP. Ai, meu Deus. Volta pra cá. Sobe. Fala aqui com ele. Despertada. Ué. Ai, tá tudo despertada. Vamos lá. Vamos. Será que vai dar tempo? Pera aí. Ah, ele não resetou não, mano. Deu tempo. A gente é muito bom, cara. Respeita a minha história. Toma. Vai morrer para a escuridão. Toma. Nossa, como é que isso não pegou? Vamos ativar esse daqui já. Atrair ele pra cá. Cara, eu gosto muito desse ataque aqui. Esse ataque é, tipo, um dos que eu gosto, tipo, pra caramba. Ah, quatro mil e... É, cinco mil de vida, até de boa. Ele vai me atacar? Sabia. Por isso que eu dei uma segurada, pra já não usar o meu x-insta. Tá. Nossa, eu mandei ele muito longe. Já joga esse daqui. O corte de... Ah, como que eu errei? Meu Deus, mano. Impossível. Como que eu errei isso aqui? Nossa, eu tenho que tomar cuidado. Senão eu vou acabar falecendo aqui, hein. Tá. Eu já sabia que eu ia tomar esse dano. Tá, joga ali. Foi pra longe. Joga o corte dimensional. Pegou, beleza. Tá, três mil de vida. Ele vai me acertar. Ah, porcaria. Nossa, tive que sair na velocidade da luz. Ah, beleza. Eu acho que o meu ataque anulou o ataque dele. Ok. Ah, ele me atacou. Tá, então ele não vai me atacar agora. Então, pelo menos sobra uma brecha pra pelo menos dar um pouco de dano com ele. Eu não posso marcar com o elefante, senão... Aqui é chora, chora, chora. Aqui já era pra nós. Ó, se chegar perto ali, ele vai me atacar. Óbvio. Tá, usei o ataque aqui nele. Vamos... Vamos ir de sugada agora. Joga o V, que é o meu mais forte, que é o mundo das trevas. Agora, joga o corte aqui. Pegou. Tá, ele me acertou ainda. Tá, ele tá com pouquíssimo de vida. Errou o ataque. Beleza. Nossa, agora eu tive sorte, hein? Ah, não vamos dizer que é sorte. Foi a habilitation do pai. Toma. Vamos lá. Ah, eu vacilei. Nossa, não deu tempo dele me atacar. Boa. Tá, ele vai usar um ataque. E eu acho que eu tranco o próximo ataque dele. Tá, ele usou... Não! Não! Meu Deus do céu, eu fiz tudo errado. Meu Deus, me precipitei. Tá, não. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Toma aqui o corte. Agora toma a sugada dimensional. Ah, ele conseguiu usar o negócio ali em mim. Toma o corte. E o mundo das trevas. E finish, né? Pum! Olha, chat GPT. Vamos me ajudar? Porque o próximo eu não gosto muito, não. Então escolhe outra fruta aí pra mim. Que a gente já pegou a Goro Goro, moleque. É uma fruta tipo Loguia que concede ao usuário a capacidade de controlar e se transformar em eletricidade. Ou melhor dizendo, vamos de Rumble. E pronto, já comemos ela. Estamos aqui com a Rumble. E vamos lá, né, mano? É uma fruta que eu gosto pra caramba. E vamos ver se ela é o suficiente pra... Isso aqui não tá despertado, né? Não, eu vou lá ver, né? É melhor conferir do que remediar. Não, essa aqui eu tenho certeza que não tá, cara. Não, eu tenho certeza. Ah, viu? Eu sabia, cara. Sabia! Ah, agora é outra vida. Esquece. Chega aí, mano. Beautiful. Já toma aqui, ó. Já toma. Tá, bom saber que nenhum ataque meu é de segurar. Tá tranquilo. Chega pra cá, não. Ah, com ele eu vou ter que dar uma pelada, né, mano? O Beautiful vocês estão ligados. Eu até agora não usei o estilo de luta, mas aqui eu vou dar essa abusadinha, né, mano? Nossa, eu errei. Tá? Cara, o legal da Rumble é que, tipo, ela dá muito dano. Tipo, ela é uma fruta que dá muito dano mesmo. Tipo, sem sombra de dúvidas, é uma das frutas que mais dá dano aqui no Blocks Fruits, tá? Tipo, o dano dela é gigantesco, cara. Ainda mais quando tá despertado, assim. Não, é surreal. Vocês já podem ver pela quantidade de dano que eu dei aqui no Beautiful. Toma. Daqui a pouco ele vai pegar a segunda forma dele. Vocês estão ligados? Toma aqui. Já puxa ele pra cima. Já joga o Bolotão. Já joga aqui. Já toma ali do Luteis. Ó, ai. Transformou. Transformou o bicho. Cara, é muito delicinho usar o Rumble. Não tem como não, mano. Essa daqui com certeza vai ser uma das próximas frutas que eu vou comprar com Robux, mano. Eu ainda não tenho ela com Robux, infelizmente. Mas vai ser uma das próximas frutas que com certeza eu vou fazer isso aí, né? Beleza. Toma. Ai, vacilei. Nossa, sai fora. Nossa, mano. Sai fora, doido. Deixa eu usar os... Ah, não dá tempo, cara. Ele joga essa espadinha dele muito rápido. Eu não posso ficar brincando com ele não, véi. Tá, aqui é fuga. Ele tem que errar um ataque dele. Deixei reto pra ver se ele usava. E lasquei. É, eu sabia. Quando eu usei, mano. Tá. Errou, beleza. Agora tá de boa. Dá pra gente dar uma chegada perto. Tá. Joga pra longe. Não deu pra jogar pra longe. Prende ele. E TPzinho, TPzinho. Beleza, o estilo de luta agora cantou. Joga o rugido ali pra ver se ele vai pra longe. Errou a habilidade. Joga... Ah, eu tomei. Tá, tomei um hit. Tá de boa. Nossa. Tá de boa nada. Vambora. Cara, se eu virar aqui, ele vai me usar um ataque, sabia? Nossa. Veio na hora certa. Ó, o negócio é eu ir em linha reta com ele e fazer isso que eu fiz agora. Tá, eu tenho que tomar cuidado. Porque esse ataque... Não... Tá. Vamos ver. Eu vou ficar aqui, ó. Tá. Joga o V. Joga o C. Nossa, quase. Quase que eu fui de Vasco, mano. Ah, ele me alcançou, cara. O problema é que agora ele... Nossa, me lasquei. Tá, eu não sei se entrou naquela dele... Dela... Dele resetar a vida dele. Mas tá safe agora. Agora a gente consegue dar aquela abusada. Na verdade, quem vacilou ali fui eu, né, mano? É, o... Faz tempo que eu não batalho com ele, né? Então a gente acabou dando aquela relaxada. O Z não vai tão longe, então não vai pegar lá. Beleza. Tá, eu acho que isso aqui não vai matar ele. Eu quero finalizar com, obviamente, né, o poderio da minha fruta. E... Toma! Derrotado! Agora faltou o último boss aqui do último mundo. Então vamos ver qual fruta será escolhida. E ele escolheu a Ope Opinomi. A paramecia que concede ao usuário a capacidade de criar uma sala especial e manipular tudo dentro dela. Uma coisa que é engraçado é que a Domínio é uma das frutas que eu tenho 600 de maestria. Eu, particularmente, gosto muito dela no anime, né? Até porque ela é a fruta do Lau. Mas aqui, cara, eu tô lascado, tá? Porque ela não vai me ajudar muito a batalhar contra a Big Mom aqui, não. Principalmente por usar as minhas habilidades aqui, ó. Não dá muito pra poder ficar brincando com ela, não. Então, eu só vou, basicamente, ter essas duas habilidades. E ela é uma fruta que, particularmente, ela me dá um pouco de agonia, né, mano? Porque toda vez tem essas animações. E, cara, essa fruta não tem jeito, tá? A gente tem que usar o estilo de luta. Nossa, ela conseguiu... Só tem um buraquinho aqui. Ela conseguiu me jogar pro lado de fora. E eu vou ter que, mano, usar o estilo de luta. Porque essa fruta, ela, basicamente, só tem esses dois ataques, tá? O outro aqui dentro não vai pegar. Porque eu não consigo, tipo, cortar o pedaço do local e jogar aqui dentro mesmo. Dá uma... Dá uma tchutchada. Ó. E ela fica chocada ali depois que a gente... Dá dano nela. Toma. Nossa, isso aqui... Isso aqui não foi uma boa escolha do chat GPT, não, hein? Isso aqui, sem sombra de dúvidas, não foi uma boa escolha, hein? E eu... E olha, eu tenho que usar as habilidades... Nossa, mano. Eu tenho que usar as habilidades enquanto eu tô dentro do círculo, tá? Toma. Eu não recupero... Ó, eu não recupero vida, mas também dou dano enquanto eu tô fazendo isso. Mas, cara, aqui dá dano, tá? Meu Deus, eu tô vendo... Essa aqui vai ser algo que eu vou morrer... Várias vezes, cara. Derrotar a Big Mom Kaop, mano, é muito complicado. Principalmente porque ela é uma fruta, que ela requer espaço. Ah, consegui acertar pelo menos uma pedrada nela. Pelo menos pra eu ficar um pouco mais feliz, né, mano? Nossa, ela ainda me acertou, cara. Vem pra cá. Disparar da gama. Nossa, isso aqui é uma coisa que me irrita nessa fruta. Toda vez fazer isso... O bom é que, tipo, é um ataque que tira muito dano. Mas vocês podem ver que, tipo, tira muito dano. Mas toda vez ter que fazer isso... É complicado. Eu, tipo, como vocês estão vendo, eu peguei 600 de mágica na OP. Então, tipo assim, eu vim derrotar a Big Mom já algumas vezes com ela. Mas, tipo, eu, no final das contas, optei por não derrotar por causa disso. Quando eu vim derrotar, principalmente sozinho, igual eu tô fazendo aqui agora, era muito chato. Porque, tipo, olha o tanto de vez que a gente tem que usar essas habilidades. São habilidades que demoram. Tipo, eu não tô fazendo nada enquanto tá utilizando essa habilidade. Então, assim, fica ali, bate e tal. Aí, o que que eu faço? Tipo, eu tentava bater o máximo que eu fiz num estilo de luta. E daí depois eu só finalizava com ela. Já vamos puxar aqui de novo. Tipo, pelo menos não é uma habilidade que, tipo... Não é uma fruta que é tão difícil de você usar as habilidades. Mas, né, tem aí o seu luxo, né? Tipo, toda vez tem que fazer isso. Mas, cara, eu acho que a habilidade única que dá mais dano no Blox Fritz é essa daqui. Eu acho que, sem sombra de dúvida, é ela. Toma. Beleza. Rodei aqui. A Big Mom é, tipo, um boss mais tranquilo, tá? Se eu tivesse, tipo, tomado mais cuidado, não tivesse sido tão louco, a outra vez eu não teria morrido, tá? Ó, é bom usar essa habilidade quando você tá perto de morrer. Porque, tipo, é que nem o fogo ali que ela coloca em mim, não fica contando, ó. Ai, aí eu vacilei. É, tem que ver isso que acontece isso mesmo. Cara, mas eu não vou desistir. Não vou, não vou. Deixa eu já vir pra cá. Beleza, já vim pra cá. Faca eco. Toma. Vamos lá. Nossa, ela me acertou e eu acertei ela. Nossa, agora, tipo, ruim. Essa gente erra essa habilidade, ó. Ela, tipo, já demora pra voltar, tipo, imagina se ela fosse, tipo, rapidão. Nossa. Aí a gente ia macetar, tipo, os carinha muito fácil. Beleza. Nossa, ela tá com um tiquitinho de vida. Ai, eu esqueci de ativar o Haki, mano. Por isso que eu tô tomando muito dano. Tá. Beleza. Usa aqui. E... Usa habilidade gama. Eu acho que vai ser o suficiente pra poder derrotar ela, mano. Ela tava com pouquíssima vida. Espero que finalize ela nesse último ataque. Pei. Não. Não. Ah, mano. Acabou o círculo na hora. Eu tinha usado a faca gama, só que ela não saiu, cara. Se eu não faço o círculo do... Se eu não abro o domínio, cara, não funciona nenhuma das habilidades. Não adianta. Nossa, eu só ia usar a faca ali, ó. Nossa, mano. Não pegou a faca nela. Nossa. Ah, mano. Ia finalizar, cara. Ó. Não deu nem o suficiente. Meu Deus do céu. Ô, que azar. Que azar. Mas, pelo menos, derrotamos todos os bosses. Mas e aí? Quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que o chat GPT foi bonzinho? Ou ele só me lascou? Ou ele só me lascou?